Toda criança tem direito a proteção, a vida e a saúde Eu louvei, eu quis tudo de bom pra nós Foi que eu quis um mundo bem melhor Agora só falta pra gente é fazer acontecer Um lugar onde a gente viva em paz Onde a desigualdade tenha fim Eu louvei, as crianças da minha terra não morram de fome Onde a desigualdade tenha fim Eu louvei, as crianças da minha terra não morram de fome E se você abrir seu coração e ouvir Vai saber que tem que acontecer e se cumprir A redenção, tarda mais a de vingar A justiça tenho ainda, na esperança Oh na 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 As crianças da minha terra morram de fome A desigualdade tem a fim, eu louvei As crianças da minha terra morram de fome A desigualdade tem a fim, eu louvei As crianças da minha terra morram de fome Morram de fome